Rui Santos já tomou uma decisão. O comentador desportivo comunicou à SIC, esta segunda-feira, 25 de outubro, que está de saída do canal para reforçar o leque de comentadores da CNN Portugal, cujas emissões arrancam já no próximo dia 22 de novembro. O Rui Santos confirmou a sua saída da SIC Notícias hoje, pelo que já não faz parte do painel de comentadores do canal e o tempo extra, de amanhã não será emitido, revela fonte do canal à TV 7 dias. Rui Santos iniciou a colaboração frequente com a SIC no final de 2002, afirmado-se sempre como comentador imparcial. É autor de Tempo Extra, desde 2004 e fez parte do painel do programa de debate play-off, desde o arranque, em 2014. Iniciou a carreira no jornalismo há 44 anos e assumiu a defesa das boas práticas no futebol, em favor da verdade desportiva, tendo sido mentor da implementação da figura do VAR em Portugal e do movimento pela paz no futebol. Agora, está a caminho da CNN Portugal. Nos últimos dias, o canal subsidiário português da Cable News Network, CNN, confirmou outras contratações de peso, Judite Sousa e Júlio Magalhães. A redação tem vindo ainda a ser reforçada com elementos de outras estações, como Cátia Nobre e Cláudio Carvalho, antigos rostos da CMTV, Ana Guedes Rodrigues, Diana Bossa Nova e Margarida Neves de Sousa, ambas saídas da RTP, e André Neto Oliveira, que transitou da Sport TV. Recentemente, Rui Santos recusou, em conversa com Júlia Pinheiro, a agressão de que foi alvo, há 13 anos, no parque de estacionamento do Parque Holanda, em Karnashiv, onde se localizam os estúdios da SIC. No vespertino da Estação de Passo de Arcos, o comentador desportivo falou sobre o caso e de como decidiu, não ceder, à pressão sobre ele colocada com aquele episódio. Rui Santos começou por falar do processo natural que foi a sua entrada em televisão. Em 2002, depois de mais de 20 anos como jornalista de imprensa, começou por fazer aparições nos três canais de televisão generalistas, RTP, SIC e TVI. Na SIC, aconteceu-me uma coisa giríssima. Quando começava a comentar futebol, as coisas corriam muito bem, as pessoas consumiam muito, as audiências eram ótimas. De repente, comecei a ganhar gosto pelas coisas da televisão, afirmou. Música Música Tchau.